Ei gente, decidi gravar um vlog hoje, estou no carro indo para o Disney On Ice. Hoje também é o domingo, o primeiro jogo do Brasil na Copa. E a gente vai perder provavelmente o primeiro tempo, ou até um pouco mais, não sei porque não sei quanto tempo vai durar. Ai, estou no carro e quando chegar lá está sacudindo muito, aí eu falo mais e mostro mais. Está animado para ver o Mickey? Sim. Ele não está lá fora não, olha para cá. Está animado? Não. Ah não, desanimou? Não. Está animado então? Está animado. Ah, então está bom. Beijo. Chegamos aqui, aqui no Rio, está rolando no... vai rolar no Gionese. E eu saí de casa e estava nublado, meio frio e aqui no caso está sol, então talvez poderia ter escolhido a sua roupa. Está um sol do caramba, mas vamos ver. Nossa sessão é 2 horas da tarde, vamos ver se sai tudo no horário. Gkas número uma experience, não sei o que vai acontecer. Estamos em lhe 104 horas da tarde. Música Pessoal! A CIDADE NO BRASIL 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 Então vamos continuar o dia de hoje. Pelo visto, não perdemos muito do jogo, não é mesmo? Bom, gente, chegamos em casa. A gente foi pra casa dos nossos amigos. Ela tá com uma tosse horrorosa. Acabamos só pegando uns 15 minutos finais do jogo. Que não foi grande coisa. Jogo chato pra Dedéu. Gente, que sem graça. Aí só não filmei lá, né? Porque é casa dos outros. E aí chegamos em casa. Oito e pouco agora. São 15 pras nove. Os meninos estão no banho. E eu tô aqui já querendo dormir, gente. Tô com uma preguiça de dormir mal hoje. Então eu tô bem cansada. Então basicamente hoje foi domingo. A gente ainda vai ficar por aqui. Foi um pouco de televisão. Comer alguma coisa. E dormir que amanhã, segunda-feira, começa tudo de novo. E tem jogo, né? Tem jogo aí pra ir pra ir durante a semana. Vamos ver. Final de semana que vem eu vou viajar. Então eu vou... Ihhh, blá, blá, blá. Final de semana que vem eu vou viajar. E vou gravar o vlog também. Tentar gravar um vlog pra vocês. Gente, só uma observação. Cara, não tô conseguindo. Tô sinto demais. Meu cabelo fica uó nesse tempo. Eu amo esse tempo. Eu amo esse frio. Mas, gente, olha o cabelo. Cara, peguei uma chuvinha de nada. Uma chuva do carro até aqui. A garagem aqui do prédio é descoberta. Olha isso. Olha isso, gente. Muito ruim o meu cabelo nessa época. Porque ele tá natural. Nessa época eu tenho que tentar secar o cabelo. Mesmo pegando um chuvisco e tal. Pra ver se ele fica um pouco mais alinhado. Senão, dessa umidade, essa chuva, esse... Esse friozinho. Ele... Fica todo assim, horroroso. É. Só pra complementar a questão lá do Disney On Ice. Muito legal. É. Bem bacana mesmo. Então, é isso. Me deixa aqui embaixo se você já viu o Disney On Ice. Se você gostou. Se você não gostou. Deve estar rodando aí por alguns lugares. E se você gostou das imagens. Se você... Se não passou pela sua cidade. De repente... Eu também... Ah, postei tudo lá no Instagram, gente. Então, se você não me segue no Instagram. Me siga no Instagram. Que é o blog Acordei Assim. Que eu postei... Fui gravando e fui soltando o dedo lá. Tá bem? Um beijo grande. Boa semana pra vocês. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.